Fala aí galera, eu sou o professor Sandro Ornelas eu estou aqui para passar para vocês o curso básico de violão e guitarra é um curso bem rápido, gradativo que você vai aprender de forma bem prática aprender a tocar o violão quem se inscreveu no canal, eu vou estar passando para vocês essa apostilinha aqui é só mandar seu e-mail via mensagem e eu vou estar mandando para vocês totalmente grátis essa apostilinha em PDF para vocês bom gente, então aqui está o violão normalmente quem está começando a aprender a tocar o violão tem uma certa dificuldade na hora de apertar as cordas e às vezes não tem força nos dedos para poder tocar a gente vai começar fazendo um exercício um exercício de técnica com a mão esquerda na mão esquerda nós temos os dedos 1, 2, 3 e dedo 4 o polegar aqui, ele vai servir como um apoio atrás aqui do violão tá? então está aqui, dedo 1, 2, 3 e 4 cada dedo vai ser responsável por uma casa aqui do violão essa é a primeira casa do violão, dedo 1 casa 2 do violão, dedo 2 casa 3 do violão, dedo 3 casa 4 do violão, dedo 4 e a gente vai começar fazendo esse exercício repara aqui, o som ele sai mais bonito quando eu coloco o máximo possível o dedo para o lado direito está vendo? nunca eu devo colocar o dedo para o lado esquerdo essa aqui é a quinta casa do violão certo? quinta casa do violão então eu vou prender a corda aqui o máximo possível para o lado direito assim o som vai sair com mais clareza repara que se eu chegar para cá o som já não sai já não sai um som limpo quanto mais para a direita, mais limpo vai sair esse som então esse exercício que a gente vai fazer eu poderia começar esse exercício aqui só que aqui a abertura da mão é maior você vai precisar de uma abertura maior então o melhor é começar fazendo esse exercício aqui começar fazendo na primeira corda dedo 1 para o dedo 2 isso é uma espécie de musculação dos dedos é um exercício de técnica que vai te ajudar a você ter força para prender a corda para pressionar a corda contra a madeira então vamos lá, dedo 1 para o dedo 2 repara se o som não estiver saindo limpo estiver saindo isso aqui é porque você não está pressionando a corda direito então você precisa pressionar bem a corda dedo 1 para o dedo 2 dedo 1 para o dedo 2 1 para o 2 1 para o 2 1 para o 2 agora dedo 1 para o dedo 3 1 para o 3 1 para o 3 1 para o 3 agora vamos fazer do dedo 1 para o dedo 4 agora vamos fazer do dedo 2 para o dedo 3 2 para o 3 dedo 2 para o dedo 4 dedo 2 para o dedo 4 dedo 3 para o dedo 4 essa articulação é a articulação mais difícil estou recapitulando o dedo 1 para o dedo 2 repara que quando eu faço do dedo 1 para o dedo 2 o dedo 1 ele fica fixo quando eu toco o dedo 2 eu não preciso tirar o dedo 1 eu mantenho o dedo 1 fixo e só coloco o dedo 2 dedo 1 para o dedo 3 dedo 1 para o dedo 4 agora vamos fazer do dedo 2 para o dedo 3 dedo 2 para o dedo 4 dedo 3 para o dedo 4 por enquanto a gente vai se preocupar só em trabalhar a mão esquerda mais para frente a gente vai aprender outros exercícios com a mão direito e depois a gente vai juntar as duas mãos para tocar bom, espero que você tenha gostado dessa primeira videoaula se inscreva no meu canal deixe aí o teu like e até a próxima aula e aí e aí